Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o Nerd Reggae, eu sou a gente Então você que não viu esse vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Bora, Flash Beats, eu sou o rap do lobo DC Comics, o fim da Liga da Justiça Flash Beats, produção Sidney Scassio, fim da Liga da Justiça Só bora pro som Mano, eu tô adorando esses sons aí que a galera tá fazendo de Marvel e DC Pra fugir um pouquinho do rap geek, rap de jogos aí Marvel e DC é algo que não é tão explorado e agora tá sendo Mano, será que teremos algum, sei lá, Batman Você vem em Batman, é, faça um Mulher Maravilha, Mulher Gavião, Lanterna Verde Tem muito personagem brabo da DC e da Marvel aí que geral também não explora E tipo assim, enquanto já teve 5, 6 raps do Superman, tipo assim Do Homem-Formiga teve um também, mas tipo assim Tem tanto herói que não teve rap, tanto personagem foda que nem o rap do lobo Acho que é a primeira vez que eu tô escutando um dele Só bora pro vídeo e roda a vinheta Voltando aí galera, só bora galera Um personagem foda pra caramba, tanto que o Superman volta e meia freguês dele, mano Que a pãe, toma um pau, mano O Superman tem hora pra ele, hein Se bem que o Superman ele se limita à força dele Ele não luta com tudo Mas vamos relevar Tá, um, dois, seis e pãe E te ensina esse cara Né? E assim eu me tornei o maior caçador da história Com 16 anos, apague a metade da população Já com 17, criei uma praga que causa dano neural irreversível Meu nascimento arranca e os dedos daquela presente na minha criação Já que eu não posso governar a planeta que eu mesmo matei Só pro contrato que lhe tem Sem poder de fortes e diferente A paz do meu morte foi julgado como réu Eu fui banido de ficar no inferno Também fui banido de ficar no céu Eu não fui aceito em nenhum lugar Mano, esse negócio é um cara tão pica Quando ele é banido tanto no céu como lá embaixo Mano, ele é louco Mano, ele é louco Novo mal, da hora Olha isso, mano Você não sabia Não lembra disso Mano, ele é louco Pior que é verdade Mano, ele matou o Papai Noel Literalmente, é canônico isso O lobo, se não me engano, é canônico O lobo matou o Papai Noel A levada Mano, essa jogadinha de voz, mano, é muito da hora Essa voz cortada, essa travada Mano, eu acho que é um dos melhores sons do lobo Porque não tem muitos também, mano O que eu me lembro, mano É um dos melhores flash bits Na moral É um... É um cantório de recompensa Dá pra encaixar como vilão, né? É um vilão, né? Eu ia falar um anti-herói, mas não Se bem que ele já ajudou Ele já lutou também do lado bem Já, tipo assim Quando é algo muito grandioso Que precisam Tipo assim, ele ajuda, né? Mas bem raramente Bem poucos os casos Ele é mais um vilão mesmo Mas... O cara é bravo, mano Já teve várias animações Que ele já participou No próprio Liga da Justiça Sem Limites Ele já apareceu umas par de vezes, mano Um personagem insano, mano Os mais bravos aí, mano Cê é louco Em questão de... De impostação De ser fodão, tá ligado? Ele é o mais, assim Mais imponente, assim Você vê, tipo assim A marra do personagem e tudo mais O estilo dele, sabe O usado, tipo assim É tipo Chuck Norris Versão ET, tá ligado? Uma parada meio que Um escanor ET, tá ligado? Só que mais... Só que mais brutal Ele é tipo Wolverine Tipo, com o negócio Da feracidade dele Do... Sabe toda aquela excentricidade Aquele negócio todo Com a carga selvagem Ele é tipo Wolverine Só que elevado a 10 Baluca é bravo E é isso Pra não gostar do vídeo, mano Cê é louco Treino de 21 Música curtinha Mas letra estalando Ficou Um flash beat Brabo E falou